Fala galera, aqui Ken. Fala vagabes, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, pra começar já quero falar do andamento da votação entre o lançador de onda de choque e a fenda portátil. No momento, o lançador tá bem na frente. Ele tá com aproximadamente 14% já arrecadado, enquanto a fenda aproximadamente 6%. Mais do que o dobro, tá ligado? O lançador ali. Então, possivelmente, até 100% não vai mudar, só se der uma reviravolta gigantesca, tá ligado? Mas eu acho que não, né? Tudo indica que o item que vai voltar aqui no primeiro round vai ser, então, o lançador de onda de choque. Se você não entendeu, eu falei round porque já foi vazado que vão ter 4 rounds, pelo menos, ainda de itens aparecendo nessas votações que vão retornar no jogo. Como já falei também, possivelmente, eu acho que não vai voltar até o final da temporada, acho que vai ficar, né, somente aí por um tempo limitado pra gente poder aproveitar. E, manos, olhem só, outro assunto que eu quero comentar é sobre a treta da Apple e a Epic Games. E, bom, eu já, né, tinha atualizado vocês a respeito, né, desse processo aí gigantesco, que a Epic Games, né, perdeu 9 de 10 processos. Só que, olhem só, manos, a Epic Games, pelo jeito, né, entrou em contato ali com a Apple e tava tentando, né, colocar o Fortnite de volta, né, obviamente, entrando em acordo com a Apple. Mas olhem só o que o Ian Zitz comentou no seu Twitter, que a Apple negou o retorno da Epic Games à App Store e, com isso, o Fortnite não poderá retornar tão cedo ao iOS. Eles informaram que o Fortnite será colocado na lista negra do ecossistema da Apple até o esgotamento de todos os recursos judiciais. Esse processo pode durar até 5 anos. Então, manos, definitivamente, né, o Fortnite tá banido aí do iOS, tá ligado? Só se a Apple, né, mudar totalmente de ideia do dia pra noite, mas eu acho bem difícil isso acontecer. E, manos, esse processo, né, que eles comentaram aqui, o esgotamento, né, dos recursos judiciais, pode durar até 5 anos, o que é muita, muita coisa. Então, infelizmente, né, outra notícia bem triste aí, né, pro pessoal que tem iOS, né, e pretende jogar Fortnite, aparentemente, né, o jogo tá banido da App Store. Vamos ver, né, se algum dia vai voltar, mas tudo indica, né, que se voltar, não vai ser nem um pouco em breve, né, infelizmente. Mas uma notícia muito boa é pro pessoal que joga no PlayStation, né, possui a PlayStation Plus, porque ontem à noite foi liberado um novo pacote da PlayStation Plus, que contém esses três itens aí da tela, Asa Delta, Rastro de Fumaça e Gesto, e, né, então você já pode resgatar de graça, né, se você possui, se você conhece alguém que tem a PlayStation Plus. Quando tinha sido vazadas a Delta e o Rastro, né, eu já até tinha imaginado que ia ser da PlayStation Plus, eu tinha comentado no canal, né, porque sempre tem aí essas cores, né, principais ali, azul, cinza, branco, né, e agora, de fato, né, fazem parte desse novo pacote, e também, né, tem um gesto aí pra você pegar, né, totalmente de graça, claro, se você possui a PlayStation Plus. E, mano, olhem só, outra parada que eu quero comentar é sobre um trailer que a Epic Games, né, colocou hoje nas redes sociais, quer dizer, não é bem um trailer, é mais um vídeo, né, que eles comentam novidades do jogo, né, novidades dessa temporada e tudo mais. E, claro, né, como se trata aí da Epic Games, eles adoram, né, colocar detalhes, né, escondidos e easter eggs nesses vídeos, né. E dessa vez não foi diferente. Numa cena, apareceu, né, os personagens em Chaminés Chamoscantes, e dá pra ver que o local está destruído ali no canto esquerdo. E, manos, atualmente, é lógico, né, que não tem destruição em Chaminés Chamoscantes. Então, o palpite de muita gente é que já nessa próxima atualização, né, que vai ser, possivelmente, na terça-feira, atualização massiva, 18.10, vai acontecer uma destruição em Chaminés Chamoscantes. Mas, pra ser sincero, eu não tô nem um pouco, né, digamos que acreditando que isso vai acontecer. Eu já desiludido completamente de Chaminés Chamoscantes. Porque no trailer do capítulo 2, mostrou, né, uma destruição no local, que nunca aconteceu. No evento final da temporada passada, também mostrou uma explosão em Chaminés, e o local, né, continua simplesmente intacto. Eu não sei, né, se é por conta do cubo ali que regenera ali as construções, mas eu acho que não, tá ligado? Principalmente no evento final, da temporada passada, mostrou nitidamente uma destruição no local, simplesmente não mudou aqui na temporada 8, mas quem sabe, né, vai mudar então na próxima semana essa destruição que apareceu no vídeo, eu acho, né, que não é por acaso. O Epic Games tá trolando demais, né, colocando muitas destruições no local, e simplesmente nunca acontece. Mas, enfim, né, vamos ver se finalmente, aqui na temporada 8, o local, né, vai mudar, vai sofrer alguma alteração, né, causada aí pelas destruições, e tudo mais, né, porque pelo jeito ali, vai ser algum tipo de destruição. E outra coisa que apareceu nesse vídeo foi a imagem, né, aparentemente do novo rifle que vai chegar, o rifle de combate, tá? Eu já tinha comentado um pouco sobre ele, que ele vai aparecer numa votação, né, também com uma nova SMG de combate, né, então, o que ser mais votado, né, pelo jeito vai ser lançado, já que se trata de dois itens novos, e dá pra ver, né, que esse rifle, na minha opinião, se parece muito, né, com um rifle de assalto pesado, né, falando na aparência dele e tudo mais, mas vamos ver, né, pelo jeito como apareceu aí nesse vídeo, né, pode estar chegando muito em breve, né, possivelmente, como eu disse, vai chegar primeiro aí na votação, e se no caso, né, for o mais votado, vai ser lançado aí de fato no Fortnite. E, manos, no vídeo de ontem, né, eu falei sobre a redução no XP do modo impostores, né, basicamente 50%, né, de redução ali, a galera, né, ficou bem revoltada e tudo mais, só que eu já tinha comentado, né, que o sistema de XP aqui da temporada 8 vai sofrer alteração, possivelmente, na próxima semana, só que ele é muito bom, né, para o pessoal que joga esquadrão, né, joga com amigos, já que você pode, né, fazer as missões rapidamente, né, junto com seus amigos, mas é claro, né, que boa parte da comunidade sempre está jogando sozinho, tá ligado, então não é muito benéfico, né, para essas pessoas. E o único modo, né, que estava garantindo bastante XP mesmo era o modo impostores. E agora eu quero mostrar, né, por curiosidade, né, para quem não sabe, a conta de maior nível aqui na temporada 8, né, a conta conhecida, pelo menos, que já está no nível 501, exatamente, como dá para ver na tela, ou o usuário em questão, né, se chama I Am Rage, que ele já é, né, conhecido aí por upar muito aí o seu nível, né, geralmente ele, o Loot Station também, né, tem muitos níveis aí em toda a temporada. Eu não sei, né, se os caras estão jogando 24 horas, mas eu acho que é basicamente isso, tá ligado? Bom, ele não comentou, né, como que ele chegou no nível tão rápido, mas basicamente, né, acho que ele jogou muito o modo impostores, né, quando estava dando bastante XP, né, antes de ontem, no caso. Ele joga, né, também direto aí com amigos, na modo esquadrão, equipe tumulto, que facilita, né, tá reclamando, eu também, né, tô reclamando, eu não gostei muito do sistema de XP dessa temporada, tava muito bom, né, jogar modo impostores e jogar esquadrão, né, pra conseguir bastante nível, mas agora, pelo jeito, isso vai mudar, né, o modo impostores, na verdade, já mudou, e eu acho, né, que a Epic Games vai fazer mudanças, eu espero, né, que eles avaliem mais essa questão, né, do pessoal que joga solo também, porque boa parte, eu acho, a maioria, joga solo, tá ligado? E upar no modo solo tá bem mais complicado do que upar no modo esquadrão, que é muito mais fácil, tá ligado? Então, vamos ver, né, se o novo sistema de XP, né, a mudança que a Epic Games falou que vai fazer, vai facilitar, né, pra essas pessoas. Eu espero que sim, porque, sinceramente, eu também não estou, né, sendo muito fã, aí, do sistema de XP dessa temporada, mesmo assim, né, muita gente aproveitou, aí, o modo impostores, né, modo equipe tumulto com amigos, pra upar bastante aqui, logo nas primeiras semanas, como dá pra ver, esse cara já tá no nível 501, né, que absurdo. Mas, então, é isso, manos, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui. O que você acha, então, né, da volta, aí, do lançador de onda de choque, que, pelo jeito, vai vencer a votação, aí, né, contra a fenda portátil, né, tá bem na frente, mais do que o dobro, aí, já recebido de doações, né, eu acho que não vai ter volta, acho que, né, não tem como reverter, ali, a situação, acredito, né, que o lançador de onda de choque, né, vai vencer, e vai estar voltando muito em breve no game. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão, porque não custa nada, e me ajuda muito, e, claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, pra todo mundo saber, né, então, que, pelo jeito, a conta de maior nível aqui na temporada 8, né, a conta conhecida é do usuário, né, a M-Rage, que tá no nível 501 já, quer dizer, né, nesse momento, ele deve estar já no 510, né, pela velocidade, aí, que ele tá alpando, né, realmente, o cara deu um ride, né, absurdo aqui na primeira semana da temporada, e pra todo mundo, né, ficar ligado também, que, pelo jeito, né, vai ter alguma mudança em Xaminé, a Chamoscantos, né, mostrou o local destruído ali no vídeo, que eu mostrei pra vocês, e espero, né, que, finalmente, o local, né, mude, porque, desde o início do capítulo 2, ele permanece intacto. Então, é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!